Eu tenho dois bilhetes, vindo para o paraíso... E é um plano... Já temos três vídeos... Até agora temos um... Eu não faço! Eu não faço! Eu não faço! Programa Baquete FM. Este programa é sempre música. Vamos andar! Não dai! Viste uma linda roupa... E é aqui, se eu não me relaxes... Eu faço um de conta... Ri! Pode ficar assim? Sorriso, a sério! Feitado, como que o fazem? Acho que meti ao espaço todo da Mini... Eu quero, eu quero! Olá! Eu sou... O que me interessa é como Rafa, não rir! Um, dois testes! Durante... Durante as férias! Eu sou o Thiago, eu não sei a tua nova frase, eu a foto! Alguns de ti mais... Ai, meu Deus! Rapaz, tira aí! Atualmente... Ai, deu uma branca! Atualmente... Osinho! Tchau! Tchau! Bela! 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 Maria! 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 Eu sou o Hugo, e nós temos de trabalho! Bela! 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 Deve como objetivo capacitar os jovens para a organização... Ai, organização! Já a hora, já me... Bota! 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 Ai, eu já não me lembro! Nesta altura, não me lembro! Foi nesta altura! Ai! Olá! Olá! Como te chamas? Muita! Quantos anos estás? Fala! Eu sou a Ana! Tenho 14 anos! Estou em Cabo de Verde! Estou em Cabo de Verde! Fira fundo! Nós estamos aqui, na selva do Biquitinho! Governo, Maia! Já não tens o teu amor? O teu jantar... Ei! Se fio muito! Ai, mil! Ai, o quê? Dois mil! Vou ficar assim, pequenininho, já percebi! Ai! Boa tarde! Fica assim a morte! Todos nós vamos ficar com um sorriso nos lábios! Boa tarde! Como se chamam aqui, DadTime? Todos nós vamos ficar com um sorriso nos lábios! O que significa o rap para vocês? O rap para vocês! O rap para a vida! O cis! O cis! Eu agora estou na lua! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Tens de correr! A ver onde as-se de namoro é um crime? Sim! Estão aqui a boche! Não, é mas... Dizem-me a dizer-te que eu te usei! Eu não! Eu não te usei! Não, 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 não! Estás a gravar isso, ou não? O que é que foi-te fazer ao... Já me esqueço! Estou a fazer para ti! Já, estou a fazer cara de malha! Qual foi o melhor menino da tua carreira? Foi ir ao Mundo Negro. 2012 em Agosto, em Mundo Negro. Segura segurança. Rio. Não, mas a Rio. Em algumas situações é muito perigoso. Existem 4 quilos... 4. 42 jovens responderam sim. O funderal é um jo... Ai, o funderal... A vida. Hoje, estamos a cair no segundo que aconteceu. Tem quantos anos? 90. E eu tenho um stock, então por isso que eu digo olá. Boa tarde. Boa tarde. Como é? Olá a todos, nós somos os Dilema. Estamos aqui convosco para vos dizer... Prátios. Vocês vêm aqui para ver o conceito de xalcapa. Desalcapa, não percebo mais a espira. Faz medidores de Portugal. Não. Oi, Nuno. Cuidado. Tem umas bandas aí. Cuidado. Não ver com a... Tem uma branca. Olá, eu tenho 15 anos, moro em sete asas, tudo na pintorre. Olá, bom dia. Como assim? Com o braço enlaçado, o parceiro, enquanto que o outro... Enquanto com o outro braço, mantém as mãos dadas. A dança é uma, eu fico... Existe, existem quatro... O que é que eu faço? O que é que eu faço? Normalmente, adeus os pés descansados. É muito importante. Temos os tambores, a guitarra e o ferrinho. São... com mais habilidade. Sou padrinha... Do projeto... 5G. Gostas de futebol ou de novela? Eu não gosto de futebol, nem gosto muito de novelas. Eu gosto de uma alma para de migo. Com que idade é que eles podiam namorar? Quando eles tivessem idade certa para namorar. Não é aí aos 12, 13 anos a embuxarem logo. Samba, mama, aqui, mama. A turma SEP era um pouco complicada. E tinham poucos problemas... A cada um que tem a sua conta foi conhecida pela escola. Se me enganar, posso parar? Por que é que vim com estes pés? Porque achamos que é uma equilíbrio que está... I don't know. Não se pode estar de cima das mesas. Não sou a orquestra. Ah, a banda é juvenil rujos e bêbê. É rujos. Rúte. Ah. A entidade máxima responsável é educar o espírito. Já tá? Não, começa de novo. Fácil. Agora é... já tá. Há 53 professores e assistentes operacionais 13. Põe dois. HI! FUJA D-MIR. FUJA D-MIR. Eu sou claqueta esse dia.